A Louraça da Vermelha É um nome que vem do roteiro É um projeto de fazer um curta-metragem De mais ou menos 10, 15 minutos As cenas são principalmente internas Por causa da câmera O roteiro foi pensado nisso E a gente queria gravar em RAW E gravar em uma resolução acima de 2K Então foi assim que começou A gente fazia pesquisa já em Linux De como editar Fazia todo o flow de gravação de Linux Primeiro em DV, depois em autodefinição O passo lógico era ir para o cinema digital Porque a gente viu questões de orçamento Questões de câmera e tal E a gente decidiu que o orçamento da Redway Ia ser muito proibitivo E a gente foi buscar alternativas E viu que tinha uma comunidade Usando uma câmera que era open hardware Então ela tinha tudo a ver com o nosso projeto Porque a gente ia fazer um cinema digital Em software livre Aí a gente pesquisou primeiro o workflow De como poderia ser uma gravação real Com aquela câmera E acabou se envolvendo mais E isso deu origem ao que efetivamente Virou Floresta Vermelha E aí E aí E aí E aí E aí A frase que ficava na minha cabeça Depois do convite era Vamos construir uma câmera A câmera é uma Eufel A mesma utilizada pelo Google Street View Mas aqui ela aparece com alguns detalhes a mais Ela é uma empresa que faz Eles emprestaram para a gente por um tempo Em troca de pesquisa Então eles não forneceram a lente A gente adaptou uma lente dos anos 70 Essa é uma lente de uma câmera Super 8 A gente teve que colocar um outro adaptador Que abrisse esse ângulo Porque eram todas internas A ideia do Floresta Me ganhou desde o início Fazer um negócio Meio que inédito Pelo ativismo do tema Já me comprou Fiquei realmente Muito motivada pela questão Principalmente da ótica Da câmera como mecânica Também do conceito de ser Open hardware A gente considerou que é uma câmera emprestada Então a gente também Fez um custo-benefício A gente pegou um HD que a gente já tinha E aí montou essa coisa Que para ela gravar A informação sai do LAN Para a gente controlar a câmera O que ela gravar Sai um cabo SATA aqui Para o HD Que está ligado por sua vez Um cabo de força Para ele ser ligado Na tomada Como que você deu o REC? O REC dela Era totalmente controlada Por rede Acho que grande parte Do conhecimento Da parte tecnológica Que a gente não via Nas conversas Que não saia Nas nossas conversas Sobre o projeto Foi explorada Nas oficinas No Centro Cultural Espanha Então Foi ali Enquanto o Flávio Passava um pouco Sobre os aspectos Tecnológicos E técnicos Do projeto Que a gente começou A falar Putz O negócio é bem complexo Quando de repente Alguém pergunta Como é que a gente Liga a câmera E o Flávio Tem que escrever um código De três linhas Para ligar Dá um friozinho Na barriga Eu não conhecia O Flávio Antes do projeto Eu conheci ele Uns dois meses antes Eu acho Que o projeto aconteceu Talvez três Num teste Que fizeram Numa casa De cultura digital E foi divertido Porque o projeto Já começou Um pouquinho diferente Aí O teste Foi numa casa De cultura digital Eu passei Por todo um processo De testes Da câmera Com o Flávio Então logo que ele Recebeu a câmera A gente combinou Uma manhã Na casa dele Tá Vamos ver então Se a gente consegue Filmar Fazer a imagem Tem pão Tem pão Tem pão Tem pão Fomos embora Não conseguimos Fazer a imagem A primeira vez Que a gente conseguiu Fazer a imagem Eu virei pro Flávio E falei Pô legal Deu certo Então deixa eu assistir Aí ele falou Putz Eu vou demorar uns 20 minutos Para descobrir Como é que faz Para assistir isso aqui Nossa Eu preciso ir embora Não dá para ficar Para assistir Mas é tipo curioso Pô a gente conseguiu Fazer a imagem Mas vai demorar 20 minutos Para descobrir Como a gente pode assistir Porque a interface da câmera Era em linha de código Então ele tinha que Meio que ir programando Enquanto estava filmando O Catarse é um site Na internet Que possibilita O financiamento colaborativo De projetos Então O pessoal seta um objetivo E todo mundo Pode colaborar E fazer a sua contribuição Para o projeto Através desse site Do Catarse Eu acho que fazia Todo sentido Do ponto que a gente Estava gerando um conhecimento Para a sociedade E nada mais justo Do que a sociedade Fazer parte Apoiar A gente tinha Um super desafio Que era Criar uma comunidade Que não existia Então a gente Estava ali Entre uma comunidade Super engajada Na parte de software livre E do outro lado Uma comunidade também Que é engajada Mas é para o lado do cinema Então o grande desafio Da gente conseguir Pessoas Engajar pessoas Para a campanha do Catarse Foi de criar essa Intersecção Entre as duas comunidades Quando Quando o Flávio Me apresentou O projeto Me apresentou A câmera As condições A vibe Me deu a conhecer Na real A história do software livre E hardware aberto Que era um mundo Que eu não Conhecia Eu fiquei meio Putz Não sei Se vai dar certo Não conheço A câmera é meio artesanal É um pouco arcaico Então Foi completamente Intuitivo Ah ok São essas as condições Tá Bora Eu aceito Claro Mas Na intuição Sem 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 poucos Sem poucas certezas É legal saber que Embora ele seja um projeto Que tem essa cara Super tecnológica A grande parte da equipe 90% da equipe Não eram De pessoas que não tinham Nada a ver com tecnologia Nunca tinham ouvido falar Muitas delas De software livre Ou do que a gente estava fazendo E estavam ali como um projeto Mesmo de filme De cinema De contar uma história Quando eu recebi o roteiro Eu li E aí A primeira impressão Que eu fiquei Foi de um cenário De destruição Ou de cadência Um cenário que Começaria de um jeito E que tenderia A desgraça Assim Só fiquei Um pouco pensante No sentido de Como essa câmera Captaria Os cenários E os ambientes Que eu poderia criar A gente está acostumado Com Com essa recíproca Com essa recíproca imediata Não sei Eu faço uma foto E eu olho já No risor Como é que ela está E um vídeo É a mesma coisa Eu vou monitorando Ao mesmo tempo E Todo Essa Frankenstein Foi montada Com a Eiffel Ela Ela tem Toda uma logística Completamente diferente De você Projetar Ali a situação De luz Montar tudo E você tem que ir Num outro ambiente Ver como é que aquilo Está em vídeo Na filmagem Nós tínhamos Uma snapshot Aqui Montada Que Quem filmava Quem operava Conseguia ter Uma perceção Mais ou menos Do quadro E nós Víamos no monitor O que estava sendo filmado É Olha aqui Eu acho uma boa Não é? Câmera foi? Sequência 5 3 3 1 Só que a captação Do monitor Não está calibrada De acordo com a lente E com a câmera Então a luz não era fiel Agora é o seguinte Você vê aqui é o Mais ou menos O que você não nega lá Só que é uma diferença Olha mais lá Vou prender isso aqui direito Para ver o que eu sou Obrigado Para você ficar mais sossegado Mas é isso Pelo menos você tem como mirar Para não saber onde você está Pegando Acima e abaixo a gente calibra Mas teoricamente está meio certo Tá bom Tá bom Tá bom Calibrou Acho que calibrou Calibrou Eu até lembro Que eu achei muito engraçado O Pozzi gravando Porque ele estava fazendo Um sted E eu não tinha ideia Do que ele estava gravando O cara mandou Sei lá De repente ele estava gravando O teto Nenhum ator Mas Assim Como câmera Palmas para ele Porque Chegou Ele levantou Ele está com o casaco O cara é muito rock'n'roll Vai tirar esse casaco Isso tudo é Então isso tudo você vai estar Se acompanhando levantando Você vai estar pegando provavelmente Os dois aqui ó Aí Ele vai tirar esse casaco Então Voltar tipo Daqui então Exato Então ele vai tirar esse casaco Talvez ele põe essa máscara antes Gustavo você acha que você põe a máscara antes ou depois de tirar o casaco? Você acha que você põe a máscara antes ou depois de tirar o casaco? Antes Antes O barulho que ele vai fazer é de fechar a porta Então dá um tempo depois de fechar a porta O ideal é vocês entrarem na hora que o Bruno já estiver vindo pra cá Tá Tá Então vamos lá Yuri Yuri Eu vim assim para o vídeo Legal, legal Vamos deixar o texto então para depois Pode ser? Vamos guardar esse texto Sacou como é que é? Aí a partir daqui ele fala Tá O importante é esse começo No momento que a gente filmou aquela cena Todo mundo saiu dali Ficou só a gente e a câmera Né? Então Isso foi muito legal Porque deu realmente a sensação Pra mim pelo menos De que a gente tava Naquela casa De que aquilo era real De que aquilo tava acontecendo Não tinha toda uma equipe em volta Todo mundo foi pra garagem E a gente ficou na sala Fazendo cena, né? Ó, ação Acho que o tempo É outro tempo Trabalhando com essa câmera Não é tão imediatista, né? Tem todo um... Todo um cozinhar, assim Você vai cozinhando Depois dá uma olhadinha lá no forno Pra ver se realmente tá crescendo E não Tem que botar mais fermento Entendeu? Então Eu acho que foi até uma... Uma forma nova, né? De olhar a imagem Quer dizer, é uma forma nova de olhar a imagem Que é da espera Que é do acrescentar Do mudar Principalmente Por essa logística Do espaço De você tá construindo aqui Porém De você ter que ver De uma outra parte Entendeu? Tem que ficar nisso Do... Do conferir A longa distância, né? O roteiro Deixa mais pergunta Do que afirma Qualquer coisa, assim Acho que combina muito com o tema, assim Sabe? Do lance do tipo Meu... Não é pra questão de querer resolver nada Nesse primeiro filme Com uma câmera aberta, assim Deixar um monte de pergunta E deixar o filme pronto, assim Sabe? Vamos lá! Rolando! Há uns meses que eu andava a coletar Muitas imagens De... De estampas Mistura de estampas Cores Escuras Mórbidas Bordôs Verdes Misturados com rendas Um pouco Uma inspiração meio Europa de leste Rússia Eslovénia Ucrânia E quando eu li o roteiro Toda essa... Essa pesquisa Que eu andava pirando Há algum tempo Começou a fazer sentido E eu achei que era uma oportunidade Tipo... Única, assim Daquelas coisas que Parece que tem que ser Que... Quando eu li Eu já tinha toda a imagem Do filme na minha cabeça, assim Que eu tinha estado a coletar Há meses Sem saber Que esse filme ia existir A ideia era sempre fazer um filme de suspense Não um suspense de terror Uma coisa que viesse em mãos e sangue Uma coisa de suspense Meio mais psicológico Um filme mais lento Que a coisa fosse se desenvolver Um filme meio de ator, né? O roteiro é baseado em uma família Quatro pessoas, né? O pai, a mãe e dois filhos O filho voltando pra casa Esse é o que eu posso contar do roteiro Assim... E eles encontram essa família de novo E Floresta Vermelha É uma cena que a irmã dele Mostra um ramo da Floresta Vermelha Pra ele Como é um roteiro baseado Não em fatos reais Mas em eventos reais Em situações reais Que aconteceram A gente puxou esse nome aí O que eu achei foi Bom, eu vou trazer a floresta que eu imagino E a floresta que me é exposta nesta história Para dentro da casa destes personagens Foi assim a minha linha de pensamento Exatamente A invasão A casa... A gente encontrou Uma casa super legal Do produtor do filme As divisões, os cómodos Super se enquadravam no nosso desenho A casa, a locação que a gente utilizou Por ser de um avô Onde a gente ia fazer transformações Até profundas na casa dele Então tinha esse friozinho na barriga De como a coisa ia rolar Na hora do vamos ver Nós tivemos uma semana para produzir a casa Eu acho Uns três, quatro dias para a arte Depois um ou dois dias com a equipe inteira Tipo, eu cheguei no final do filme E eu não acreditava que eu ia ser capaz De fazer aquela casa, na verdade Porque a gente tinha que fazer tudo do zero Tudo, uma casa inteira Praticamente Porque Nunca sabíamos muito bem O que é que ia pegar Nunca... E o Flávio decidiu Enviar... Inventar uma grande angular Que aumentou Bastante o quadro E que foi super legal Ficou lindo Mas a gente Teve que produzir a casa inteira Porque não tinha como Diminuir os espaços Tinha a sala onde começava a cena E depois, à medida que a história ia avançando Ia subindo para o banheiro, para os quartos E aí a deterioração acompanhava esse movimento Aquilo começa a criar uma teia Uma amálgama de elementos que, à medida que a pessoa vai ouvindo a narrativa Também se perde um pouco no que está à volta dos personagens Fizemos apenas um quarto fora Dessa casa-mãe Porque era um quarto super bagunçado Meio ateliê, com os desenhos nas paredes E nós encontramos um quarto pronto Que só adaptávamos e filmávamos aí mesmo O Flávio, o diretor, me escreveu Pedindo uma ajuda numa cena específica Que eles planejavam ter resolvido ela com a produção do seu filme No momento da captura Mas a realidade técnica ali da câmera Do sistema de iluminação Acabou não atingindo o que eles precisavam Então ele procurou para resolver essa cena Na questão da pós-produção Alguns elementos precisavam sofrer um destaque Mais forte em termos de iluminação Precisava ter um destaque Como se os elementos fossem radioativos Eram pedras, especificamente Quando eu conheci as meninas do figurino A gente super conversou De como é que seria a casa, as cores E isso resultou que a conexão foi muito presente Foi muito forte A forma como elas trabalharam as cores, as texturas As estampas dos personagens Ela esteve completamente na mesma trama da arte da casa Quando eu li o roteiro Eu tive uma sensação muito sombria do filme Porém, quando eu vi a arte O que as meninas tinham feito Eu falei não, é ao contrário É muito clean É muito... É muito etéreo, né? Eu tive essa sensação com a... Apesar de ser aquele papel de parede escuro Móveis rústicos, madeira escura Aliás, eu acho que foi ali que eu vi Acho que tem que ser mais clean mesmo Senão vai ficar muito pesada E... Então assim, acho que isso foi o fundamento Como base de... Para montar essa luz Foi que ela tivesse realmente Poucas sombras, não tanto contraste Exatamente para suavizar Toda essa informação Pesada que já existe, né? Toda qualquer ambientação Musical, assim Ficou na mão do Mamacadela mesmo Assim, eu só montei Por mais que eles tenham dado tudo aberto, assim As texturas Sonoras Já estavam lá Pô, gravar com open rádio é... Massa, floresta vermelha, roteiro maneiro E aí, no dia da gravação A gente tinha levado dois spots de 350, né? Achando que era um esquema assim Tudo bem, com uma 5D, tá? E a gente se encontra naquela situação Que 350, né? É... Watt para a sensibilidade da Eiffel Não é nada Principalmente porque ela tinha Era uma lente bem escura E... Uma sensibilidade mínima Acho que a primeira que a gente gravou foi da teia de aranha, né? Lá em cima Ele subindo a escada Foi, realmente, quando a gente começou a fazer as primeiras provas Né? Botei dois spots E olhava no monitor e falava Tá tudo escuro Tipo, calma aí, cara E aí, tinha mais um de mil Botamos um de mil Ainda continuava tudo escuro Preto Mas assim, não era escuro Era tudo preto, né? A gente até conseguiu ainda usar umas luzes Porque era uma cena bem escura Sendo que quando partiu para a sala A gente viu que tinha que mudar tudo E aí, eu acho que começou o nosso grande Filme de making-off, né? Porque precisamos de... De quantidade de luzes catastróficas Assim, literalmente Assim, tivemos que mudar todo o programa Alugar spots de 5 mil watts, 2 mil watts Primeiro, não vai Faz o nozinho, faz o nozinho Ei! Joga em cima do meu voo Foi por minha causa aquela correria da chuva Porque... Não podia mexer na caixa de luz da casa Não podíamos ligar as luzes de 5 mil watts Da Aninha E aí, tinha que chamar um... Gerador E aí, tinha... Dois geradores funcionando Do lado da câmera, assim Falei, gente, assim não dá Não tem clima Pegaram os cabos de 30 metros pra botar na esquina Tá bom Puta dia, puta só 35 graus São Paulo Os caras acham uma sombrinha lá na esquina Leva os geradores pra lá Aí, começa a filmar aí, meu Trovão, não sei o que Começa a chover, mas começa a chover granizo Mas... Aquela maior chuva do mundo aí Todo mundo... Larga os fones de ouvidos Os caras tudo maquiados, saindo na rua Pra começar a tampar os negócios, assim Desliga o negócio Alagou tudo, parou Aí tipo... O pessoal limpando, secando os cabos, assim Pra poder ligar de novo Um dos pontos legais da minha participação ali no set de filmagem É que eu não tinha um papel fixo Então eu não precisava acompanhar nenhum dos processos super de perto Então eu fiquei transitando entre O pessoal que tava fazendo a maquiagem, o figurino Aí passava um pouco no pessoal da luz Dava uma ajuda Perguntava se alguém precisava de alguma coisa Então esse processo pra mim foi muito rico De acompanhar todos os pontos, né? Até o catering Pra saber se tava tudo saindo de acordo E ajudar dentro do... Do que o pessoal precisasse ali Era a mão extra, né? Então pra mim foi muito rico nesse sentido De entender o processo de cinema como um todo Foi a minha primeira vez participando de uma gravação desse tipo E a interação com todo mundo da equipe foi muito rica pra mim Os atores, todo mundo, olha lá Não, mas abriu o espaço é demais, gente Ah, mas eu posso tragar um pouco Não! Lógico final! Pelo menos... Pelo menos... Pelo menos o senhor vai me permitir Que eu ponha um pouco de água de cheiro Senta ali no sopar pra fazer uma foto Senta ali no sopar pra fazer uma foto Senta ali Tudo tranquilo Tudo velhinho aqui pro senhor Vou sentar perto não Chamou atenção o quanto a gente agitou a região, né? A rua, o pessoal parava, perguntava O que que tava acontecendo, né? Valdinho! Valdinho! Valdinho é boa! Abaixa aí, abaixa aí pro cara da câmera Não, tem que aparecer a câmera Quando eu imaginei os dias de prática da filmagem Eu achei que ia ser mais tranquilo Eu não imaginei que o Flávio ia conseguir Mobilizar tanta gente, assim Por uma ideia tão maluca e tão ousada, assim Eu não achei que ia ter tanta gente Que ia comprar essa ideia Eu preciso que eu... Você vai ficar aí? Desse jeito assim? O que eu tinha imaginado do filme Era uma coisa mais silenciosa E mais sombria nesse sentido Do medo do silêncio, assim Só que Não conseguimos achar esse ambiente Deserto, assim, sabe? Essa coisa meio abandonada E aí foi uma Opção estética misturar Coisas De mentira Com coisas que aconteceram de verdade ali Pra uma coisa colar na outra, assim Sonoramente falando Ônibus, helicóptero, risada Criança brincando Sonho, enfim A coisa teve que ir um pouco mais pro surreal Do que pro desértico, assim A gente tá tá experimentando A gente tá tá experimentando Irina Então vai, Clarinha Isso aí, câmera foi Mas já é meia, só lá Foi muito divertido trabalhar com a Clara Porque ela tinha aquela empolgação de criança E às vezes ela ficava com vergonha de fazer as cenas Mas ao mesmo tempo ela tava empolgada Então era divertido ver aquela ambividade E em algum momento ela percebeu Tinha uns doces espalhados, assim, pelo set E daí cada vez que ela fazia uma cena Ela pedia um doce e era ótimo Sabe? Ela era uma criança E ela tava propondo o tempo todo Espontânea, né? Muito contrânia, é Só quando você falar Olha, veja, eu só pergunto o que é Daí você abre e me mostra Ah tá, então eu falo de novo? É, espera ele dar ação, daí a gente vai Quer que eu dê ação? Por favor Dá uma coquetada aí Quer que eu dê? Tá bom Dá uma parte Aí, a ação? Olha, veja isso O que é? É um ramo da floresta vermelha Esqueci, desculpa Vai, curtam lá um pouquinho Mas agora vai ter que ser Eles vão ter que ficar cobertos Porque eu bem sei tudo Espera um pouquinho só Espera um pouquinho Faz o traveling, eu quero só fazer um premio do Claudio É rápido, muito rápido Só vai arrumando Claudinha Pode ir arrumando Não, não posso porque eles vão ficar todos cobertos Então tá, então tá Pera aí Vai ser arrumante pra última coisa É, então tá, tá bom É, eu preciso testar pra ver se funcionou a gambiada Vai indo, vai tudo pra isso A gente tem que testar esse cabo também Ó, ele não pode ficar nesse limite onde ele tá Ele não pode fazer essa curva, tá vendo? Vem Claudinha Vamos lá, Flavio, posição Lucas, posição Todo mundo pronto? Luquinha, ok? Andressinha Vamos lá Um, dois, três Câmera, ok Gravando Começa o traveling Tá faltando a luz Beleza, vamos cortar? Cortou? É isso aí, gente Tá, o tempo tá ótimo Traver em também? Traver em também? Traver em também? Qualquer ritmo? Achei que tá um pouco lento Ele chegou bem antes que eu Pera aí, a gente coloca essa luz então Por favor Gente, calma Pera aí Pera aí Pera aí, gente Tem alguma coisa errada aqui Desliga, desliga a celular Pera aí, gente Destapa o pessoal aí Pera aí Tô com medo só de eu ter perdido a comunicação com a câmera Que isso é super importante Pera aí É, só Eu tava com medo que não ia rolar pela organização Mas eu vi que tava Só rolou mesmo Porque tava todo mundo muito empenhado Muito empenhado, assim Tipo Deu merda toda hora, a todo momento Todos os tipos de merda que pode imaginar, assim Tipo Tudo, tudo Acabou luz Ficamos sem luz Não podia ligar no quadro Tipo O vô do menino lá Não podia Tinha que sair de vez em quando Pra esticar as pernas É Passava ônibus na rua Teve festa de criança na casa do lado Tipo 20 crianças pulando Gritando A tiazinha brincando BAM BALALÃO E a gente lá, tipo AAAAAAAA Que loucura E aí, tipo Só rolou porque tava todo mundo, meu Paciência Sabe Todo mundo lotados de paciência Assim, pra falar Não, vai ter que rolar E tal E a gente suando Embaixo do suéter ali Tipo Pingando Filmando Tropical ali 4 mil luzes de 20 mil watts ligadas Fazendo sol derreter ali E todo mundo, não Vamos lá Com calma Não sei o que Esquentava o HD Tinha que parar Botava o HD no freezer Pra esfriar Parecia a fonte do Atari Parecia a fonte do Atari Que você jogava o Atari inteiro E fritava a fonte do Atari E aí botava no freezer Pra esfriar um pouquinho Voltava pra jogar um pouquinho Rolou pelo empenho O empenho de todo mundo Fez o negócio virar É incrível É incrível como Os pontos de vista Das pessoas Que trabalham no filme É tão É tão Diferente E se completam Tão bem E isso é tudo É muito louco E pra mim foi uma experiência Incrível Participar neste filme Em que todo mundo Estava De sangue Trabalhando Sem qualquer Opressão Nem Nem a nível De ideias Nem a nível De Rapidez Porque É uma loucura Estarmos Num Trabalho experimental Não podendo realmente Desfrutar dessa experiência Com tanta Ordem Com tanta Com tanta Com tanto rigor O filme realmente é do diretor Num cinema Convencional E aqui foi um filme de todos Que fez toda a diferença 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 Com tanta Com tanta Com tanta Com tanta Com tanta Amém.